Programa VIP, oferecimento Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080. Óculos bambu, a cara do Brasil, pronto atendimento Unimed Cuiabá, é pronto cuidado 24 horas. Cliquevoe.com, quer voar? Então clique e voe. Promoção luxo em dobro, óticas Diniz, compre Chanel ou Prada e ganhe um Vogue. Óticas Diniz, pra você ver duas vezes mais feliz. Olá, boa tarde, hoje no VIP você vai curtir o Miscuiabá 2013, uma produção de Varner Willon. Ana Cristina esteve por lá e mostra agora tudo pra vocês. Confere aí. Oi, Letícia, a Miss Cuiabá 2012, hoje entrega a faixa para a próxima Miss. Como foi esse ano de reinado? Foi um ano maravilhoso, de grandes realizações. Eu espero que a próxima Miss tenha um reinado tão bom quanto o meu. Conheci pessoas maravilhosas, que eu tenho certeza, se não fossem elas, eu não seria capaz de chegar do Miss Mato Grosso, ao Miss Brasil. Eu espero que ela consiga chegar ao Miss Mato Grosso e ganhe também, traga o título pra capital. José Rodrigues é secretário de Assistência Social de Cuiabá. Hoje esse concurso traz muitas meninas que sonham em ser Miss, conquistar também depois o título de Miss Mato Grosso, conquistar o título de Miss Brasil, também é uma forma de divulgar nossa cidade. Com certeza. A organização está de parabéns. O Warner Willow fez com muito carinho, trazendo essa atividade para um espaço histórico da cidade, que é o Clube Feminino. A nossa primeira-dama está muito feliz por ser agraciada com as doações que foram feitas na entrada deste evento e poder atender uma instituição que presta relevante serviço para a cidade, que é a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer, que tem um relevante serviço prestado para a sociedade, que atende não só as crianças, que precisam de tratamento, porque estão passando por um momento difícil de saúde, mas também toda a família que tem um atendimento, um amparo, e uma orientação da associação que, com certeza, com o apoio que está sendo dado hoje aqui, poderá atender muito mais famílias, não só de Cuiabá, mas do interior do Mato Grosso, que procuram um atendimento na nossa cidade com os alimentos que foram arrecadados hoje. E essa noite muito especial de concurso de Miss Brasil, temos aqui Carlos Machado, ator, que o Brasil se encantou, passou muita raiva com você como Ferdinando de Fina Estampa, mas os seus encantos fora da tela, que conquistaram todos aqui presentes, a plateia, como é estar em Cuiabá. Eu sei que você tem um carinho especial por essa terra. Tenho, tenho mesmo. Obrigado pelas palavras. O Ferdinando, na verdade, era uma comédia, né? Era vilão, mas nada do que ele fazia dava certo, ele só tentava matar, né? E a sua impressão das candidatas cuiabanas? Ah, maravilhosa, né? É o charme da mulher brasileira. A mulher brasileira, seja qual for, o Estado, é sempre maravilhosa, sempre linda, uma miscigenação linda, né? Você foi miss? Você foi miss? Não. Porque não quis. E quem ficar com saudade do Carlos, ele estará nos cinemas, filme novo por aí, convida para quem está em casa, quando estrear nas nossas telas, por favor, assistir, né? Prestigiar cinema nacional. No final do ano, previsto para novembro, em todos os principais cinemas do Brasil, o Super Cro. Cro do Aldo foi aquele sucesso da novela, né? Marcelo Cerrado fez muito bem aquele papel. O Ferdinando morreu, mas Agnado Silva ressuscitou, de certa forma, o Ferdinando como o irmão gêmeo de Ferdinando, chamado Jean Jacques. Oh, que nome, né? Com esse nome, deve ser amiguinho do Cro do Aldo Valério, no mínimo, né? Já li o roteiro, está muito engraçado, dei muitas gagalhadas lendo o roteiro. E vocês vão se divertir com o Super Cro, que quem sabe, parece, vai virar até uma minissérie para a TV. Tomara, a gente espera você voltar, então. Obrigado, é um prazer estar aqui sempre. Precisa realmente desses concursos, para a gente poder estar mostrando a beleza da nossa terra, a beleza dessa miscigenação, né? Dessa mistura de raça, de cor. Por isso que eu acho muito importante a gente manter essa tradição do concurso de minis. A impressão que eu tive hoje do concurso é que cada ano que passa está melhorando mais. Hoje nós tivemos até uma certa dificuldade entre duas a três candidatas. Isso é sinal que o Minis Mato Grosso vai ser bem melhor, vai ser bem mais difícil. Isso é maravilhoso. O Varno está de parabéns pelo evento, as meninas bonitas. E, assim, foi difícil a escolha, né? Mas, com certeza, venceu a melhor. Ela está de parabéns. O Varno está de parabéns pelo evento. E eu gostei muito e fico feliz de ter participado também como patronés do evento. É importante também que essas meninas tenham um preparo, porque elas vão enfrentar diversas situações que elas precisam estar preparadas intelectualmente e de forma sempre muito espontânea para representar a gente fora, né? A gente se emociona muito, principalmente a gente que já esteve no lugar delas, né? Mas é uma experiência muito gratificante. A gente cresce muito com isso, porque a gente se prepara, a gente se dedica, por ser também essa questão social. Então, é sempre muito gratificante e muito bom estar revivendo esse momento e torcendo e ajudando, ainda que de uma forma mínima, a eleger a beleza, né, cuiabana. Marlene Silveira, empresária, também fez parte do Júri essa noite. Um júri que tem a responsabilidade de escolher a mais bela, mas também a melhor representante para a nossa cidade, para que ela tenha sucesso no Miss Mato Grosso, alcance uma vaga também no Miss Brasil. A sua impressão da desenvoltura das meninas? Olha, eu fiquei surpresa, gostei muito, achei o resultado coerente, justo com o concurso. Acho que ela tem chances, grandes chances, de vir a ser a Miss Mato Grosso. E falando de beleza, você, diretora da marca Bambu Brasil, que cresceu muito, tem muita representatividade, quem quer ficar por dentro da tendência, com bom gosto, com elegância, busca óculos na Bambu Brasil. E tem novidade por aí, loja nova? A grande novidade agora desse mês é a repaginada que nós demos no visual da loja do Goiabeiras, né, a mudança básica foi retirar o vidro da vitrine, fazer a loja toda aberta, na verdade ela é uma continuação do corredor. A outra grande novidade é a seguinte, a Bambu Brasil hoje, ela não se resume somente às lojas de varejo. Nós trabalhamos no atacado, inclusive esse é um segmento que está crescendo muito. Nós, a marca Bambu Brasil hoje, tem uma representatividade muito grande no estado de Mato Grosso, presente nas melhores óticas do estado, né, nós já atingimos Rondônia, Mato Grosso, Acre, o Nordeste, está tendo uma aceitação muito boa das armações, né, a gente ousou um pouquinho e caiu no gosto da clientela, dos nossos clientes direto, que são os clientes de ótica, né, e graças a Deus estamos indo, estamos caminhando e felizes pelo resultado. Ao meu lado o secretário de comunicação de Mato Grosso, Carlos Rael. O governo do estado apoia uma iniciativa como essa, concurso de Miss Cuiabá, teremos concurso Miss Mato Grosso. É uma forma, secretário, de divulgar também a nossa cidade, fazer essa informação circular? Claro, é muito importante eventos desse tipo, realização de eventos desse tipo, no estado de Mato Grosso, em Cuiabá, são sempre muito importantes. Queria parabenizar o Varna por essa iniciativa, é uma iniciativa que ele vem tendo ao longo dos anos, né, e que dá uma oportunidade para essas mulheres bonitas poderem se mostrar na passarela e poderem ter uma chance, inclusive algumas, de ascensão social. Secretário, uma das perguntas que o ator Carlos Machado, apresentador, hoje da noite, fez para uma das candidatas foi sobre a Copa. Em relação à Copa do Mundo aqui em Cuiabá, em relação ao Brasil, qual que é a sua avaliação, a sua expectativa em relação às obras de mobilidade urbana, da preparação da cidade, não só de estrutura, mas também de cultura, em relação aos esportes. O estado está se preparando para receber bem a Copa e vai dar tudo certo? Vai estar tudo em ordem, vai estar tudo certo, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Que as obras vão ficar prontas, também não tenho nenhuma dúvida. Todas estão em andamento, no cronograma. As que tiveram problema, imediatamente foram corrigidos, substituídos, aquelas empreiteiras que tiveram problema, portanto as obras ficarão prontas. Todas elas estarão prontas até o final do ano, com exceção do VLT, que ficará pronta em março. Lauriane Pires, nossa Miss Cuiabá. Cuiabá estará torcendo por você no Miss Mato Grosso. Já era um sonho desde a infância, ou esse sonho veio na adolescência. Me conta a sua história com o concurso. Você também sempre assistiu o concurso de Miss, me conta. Bom, vontade, a gente vem desde pequenininha. Acho que toda menina sempre cresce com isso dentro dela, né? E na adolescência isso aflorou. Hoje eu consegui realizar um sonho, né? Representar uma cidade tão linda como o Cuiabá. Quem sabe o que saiu título de Miss Mato Grosso por ela, com certeza. Quero me preparar muito pra isso, pra fazer bonito lá. E, bom, até aqui foi muita preparação, né? Continuar pra tentar fazer muito melhor no Miss Mato Grosso. Você tem que equilibrar também essa emoção, conseguir desfilar com tranquilidade. É também emoção, né? Que você tem que segurar. Ai, com certeza. Os nervos com a flor da pele. A gente não consegue pensar direito. Tem que ir ali tudo rapidinho, pra fazer tudo certinho. Coreografia, não atrapalhar as outras meninas. Então é muita coisa que você tem que estar pensando, junto com a emoção. Tentando controlar pra não atrapalhar mesmo. Dá um conselho pra quem tá em casa, que sonha em ser Miss, em se inscrever num concurso. Bom, pra quem sonha em ser Miss, corra atrás. Se prepara bastante. Sempre preparando o corpo, principalmente a mente. Sem ela você não vai chegar em lugar nenhum. Pode ser o corpo mais bem preparado, mas se você não tiver a mente ali, equilibrada no lugar, atrapalha tudo. Então, corra atrás, realmente. Porque quando você conquistar, você vai ver que todo o seu esforço valeu a pena. O mérito é muito maior que o sacrifício que você faz durante o caminho, sabe? A conquista é muito satisfatória. Varne Willon, coordenador oficial do concurso Miss Mato Grosso. É o Varne que tem essa representatividade de indicar as meninas que ganham os concursos aqui, vai para o Miss Brasil. Então é muita credibilidade, é muita responsabilidade. E hoje foi um lindo show de beleza. Mais uma vez eu quero agradecer ao programa VIP, por estar aqui cobrindo a você, ao Eduardo, ao Jamal, enfim, a toda a equipe. Aos telespectadores de vocês, que são milhares do estado de Mato Grosso. E dizer que trabalhar com a vaidade não é fácil. Trabalhar com a beleza não é fácil. Mas nesta noite, como em outras noites, esta noite em especial venceu a favorita do público, dos jurados. Eu acho que foi uma noite compensadora. Eu estou muito realizado com o evento. E é tão democrático que agora tem a possibilidade de se inscrever pela internet? Pela internet, www. Miss Brasil Oficial, Estado de Mato Grosso. Vocês podem fazer a inscrição até o dia 25 de abril. Eu vou selecioná-las, vou selecionar 30 candidatas. Aí eu vou convidar a imprensa para selecionar as 20 semifinalistas do Miss Mato Grosso. Aí essas 20 participarão do Miss Mato Grosso. E quando será o Miss Mato Grosso? Dia 17 de maio, aqui em Cuiabá. Você é muito expectativa, né? É um show lindo, maravilhoso da gente assistir. É tradição. Mal terminei esse, vou começar o outro. O público prestigia, né? O público vai prestigiar e sempre com o apoio de vocês. Obrigada e parabéns, estamos juntos sempre. Obrigado, quem é VIP passa por aqui. Música Meu nome é Lauriane Pires, tenho 20 anos, sou Miss Cuiabá 2013. Quem é VIP passa por aqui. Parabéns a Lauriane Pires, a Miss Cuiabá, eleita nesse concurso 2013. E quem quiser participar do Miss Mato Grosso, o Varner, o Willam, já passou aí o site para que vocês possam colher mais informações. Tá legal? Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Tchau. Programa VIP, oferecimento Origami Buffet, parabéns pra você. É no Origami Buffet, 3627 4080. Óculos bambu, a cara do Brasil. Pronto atendimento Unimed Cuiabá, é pronto cuidado 24 horas. Cliquevoe.com, quer voar? Então clique e voe. Promoção luxo em dobro, óticas Diniz. Compre Chanel ou Prada e ganhe um Vogue. Óticas Diniz, pra você ver duas vezes mais feliz.